E falando, então, rapidamente aqui, porque estou vendo que o meu tempo está quase acabando e eu tenho mais uns 10 minutos de perguntas e respostas, a nossa experiência acabou mostrando algumas coisas legais para que a gente possa compartilhar com vocês, e que algumas delas eu já mencionei ao longo desse rápido bate-papo. Então, a primeira coisa é que não tem por que iniciar por mercados mais avançados ou maduros. Você tem que saber aonde e com quem você quer competir. Acho que faça a sua lição de casa no seu mercado local, parta para outros países que tenham similaridades culturais, logísticas ou facilidades do ponto de vista tributário com relação aos seus clientes. A gente sabe que Latam tem essa proximidade, tanto de vista cultural quanto de vista à carência de produto. No nosso caso, a paixão pelo futebol, na época, foi uma coisa chave. A gente começou a Zatini, que é a empresa de moda, no ano passado. Em um ano de operação, já faturamos 125 milhões de reais. E a Zatini, provavelmente, é uma forte candidata a gente fazer um deploy dela na Argentina. Estamos olhando fortemente isso. Sempre adequar o tamanho da sua operação ao potencial do mercado. Não dá um tiro no pé. Veja o tamanho da demanda para você planejar o tamanho da operação que você vai ter lá. E, claramente, você tem um ganho de escala perante as grandes marcas fornecedoras. Por acaso, o produto que você comercializa é um produto que essas marcas de atuação também estão nos países? No nosso caso, sim. Asics, Mizuno, Nike, Adidas, enfim, Timberland, etc., etc., etc. Eles estão lá. Será que, quando eu compro agora um lote, não só para atender meus 25 bi de mercado local, mas o meu potencial daqui, mais Argentina, mais México, eu não começo a inverter um pouco a balança com relação ao poder de barganha? Eu não consigo ter um pouco mais de força na hora de comprar isso, conseguir marcar para os melhores e colocar preços melhores lá na ponta? Então, assim, a adequação à cultura é fundamental. Algumas coisas que a gente claramente notou ao longo desses três anos. Então, você vê, na Argentina, a gente fala de rugby como um esporte forte, coisa que a gente não tem aqui. A Adidas talvez é a marca mais forte no mercado lá, diferente do Brasil. A Topper é mais forte lá do que aqui. Você tem no México também uma paixão por NFL, por NBA. O mobile, apesar do mercado não estar super bem preparado do ponto de vista de penetração de cartão e tudo mais, é super forte no México. A questão é, tudo bem, eles usam o meu mobile de uma maneira super forte, mas, por outro lado, a conversão, ela não é aquela conversão que a gente espera. E aí você começa a falar, bom, então, o que eu posso fazer se eu não tenho a penetração do cartão de crédito? Então, eu faço o tal do cash and delivery. Então, eu tenho que ter meios de pagamento, eu tenho que ter produto adequado ao mercado local, eu tenho que ter, do ponto de vista, de preferência, fornecedores que atuem nesses países, e eu tenho que entender claramente a demanda específica de cada um desses caras. Outro ponto importante, quando eu falo de latão, tirando o Brasil aqui, os outros países da América Latina basicamente falam espanhol. Então, a gente começou com uma operação no México, numa Argentina, um saque no México, um saque na Argentina. Aí você fala, não, por que eu não consolido os dois saques? Eu posso ter um saque na Colômbia, no Peru, enfim, na Bolívia, que vai atender em língua hispânica, em espanhol, no caso, e vai atender esses dois países. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí